Esse golpe resume da seguinte maneira. Nós da Polícia Militar recebemos já duas denúncias em carro do Rio Claro, duas comunicações de pessoas daqui que caíram, ou que praticamente caíram nesse golpe. Onde uma moça aparentemente muito bem vestida, uma moça bonita, aparece nas redes sociais, no Facebook, e faz o convite para pessoas do sexo masculino, homens. Principalmente aqueles onde elas conseguem ver o perfil que sejam casados. E a partir dali, a pessoa aceita o convite e essa moça começa a trocar ideias, começam a ter o diálogo entre esse homem e essa moça. Essa moça, então, a partir daí, ela começa a mostrar o corpo, partes íntimas dela, totalmente nua. E ela, então, chama a atenção das pessoas do sexo masculino, para que o diálogo prossegue. Então, ela pede também que aquela pessoa mostre fotos também dele para ela, de forma nua. Então, na grande maioria dos fatos, os homens têm caído nesse golpe. Que, desligada a internet, alguém liga para esse homem e diz que essa moça, menor de idade, em tese, a família dessa moça teria procurado um delegado, supostamente, delegado ou advogado, e dito que esse senhor, esse homem, teria assediado essa moça. Teriam fotos dela, nua. Então, assim, no sentido do delegado, o falso delegado diz que vai pedir a prisão desse homem que está caindo nesse golpe. E para que essa prisão não aconteça, ele simplesmente pede um valor em dinheiro, certo? E a grande maioria desses homens tem caído nesse golpe. Por quê? Sob pressão, ameaçado, ele passa a ser extorquido. E não tem outra saída a não ser depositar o dinheiro na conta desses marginais e evitar que as fotos sejam difundidas nas redes sociais. Então, a grande maioria tem caído. Ou então, outros têm sentido pressionado e têm nos procurado, particularmente, de forma mais anônima, para que o nome não seja divulgado. Então, em Carmo do Rio Grande, nós tivemos dois casos desses, onde um configurou e o outro ficou por configurar, porque a pessoa nos procurou e nós orientamos. São marginais do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que estão aplicando esse golpe. É uma quadrilha. Então, o que a gente pede é que, em primeiro lugar, que as pessoas evitem receber esse convite e evite também prosseguir na conversa com essa moça. Porque, automaticamente, você vai entender que essa pessoa vai ser vítima desse golpe. Porque é um golpe que atinge o psicológico da pessoa, principalmente homens casados. onde, com medo de ter a sua identidade, assim, propagada nas redes sociais, então, ele praticamente cai nesse golpe e ele vai fazer esse depósito. Porém, fazendo esse depósito, não encerra por aí. Dois, três dias, a quadrilha volta a fazer contato e exige mais dinheiro. Então, o que nós orientamos é que não dê seguimento nas conversas. Procure a polícia militar. Não tenha vergonha de procurar a polícia militar. Converse conosco. Converse com o policial da sua confiança. Que aí esse policial vai agir, vai fazer o boletim de ocorrência, vai entrar em contato com a polícia militar, a polícia civil do Rio Grande do Sul, pra estar também passando esses detalhes. Então, nós deixamos bem claro. Esse golpe tem acontecido bastante aqui no sul de Minas, principalmente no DDD 35, que é o nosso aqui. E já temos casos em Carmo do Rio Claro e temos casos em outras cidades da nossa região. Então, a sugestão que fica da polícia militar é que, acontecendo esse fato, veio esse convite, já pode logo alertar que você já está caminhando para que seja vítima de um golpe. E esse golpe, realmente, ele tem sido 100% aplicado e tem sido sucesso para os marginais. Então, a gente pede para que não haja isso, não haja seguimento nesse diálogo, porque o prejuízo financeiro é grande e o prejuízo também material e familiar é irreversível. Então, nós pedimos a vocês que a polícia militar está à disposição de todo o Carmo Militano que tiveram essa situação. Eu, particularmente, estou à disposição e os nossos policiais de Carmo Militano.